A Petrobras e a Alopar anunciaram dividendos e divulgaram o resultado do terceiro trimestre de 2003. Vamos ver se veio ou não em linha com o que o mercado esperava e vamos ver também sobre o dividendo. E já deixa o like para eu continuar trazendo vídeos de resultados trimestrais. Vou tentar ser bem resumido nesse vídeo, onde a gente tem o EBITDA da Alopar subindo 5,3% em relação ao ano passado, porém um pouquinho de queda em relação ao trimestre anterior. Foi aqui impactado também pela questão do IGPM, como aconteceu ali na Taesa, por exemplo. Só que a Taesa teve entrega de projeto relevante ali, a Alopar. Ela foi um pouquinho impactada aqui, mas assim, vamos ver se o mercado esperava isso ou não. O resultado financeiro teve aqui também uma aumentada por conta do momento de investimento que a empresa está passando e tudo mais. A gente até vai ver que ela teve aqui compra leilão interessante que ela ganhou, vai acelerar mais as transmissões também. E o lucro, então, subiu 11,6% em relação ao ano passado e caiu em relação ao trimestre anterior. Caiu aqui um pouco mais forte do que o EBITDA por conta do resultado financeiro que deu uma atrapalhada. Seu endividamento, no entanto, está até menor do que no segundo trimestre, embora tenha aumentado 4,8% em relação ao ano passado. Está tranquilo. A dívida por EBITDA deu uma reduzidinha de 3,5% para 3,4%. Até 3,5% está ok para uma empresa de transmissão de energia. Porém, a gente sabe que está um pouco menor que a Taesa e é relativamente considerável mais do que a transmissão paulista. Alguns dos destaques da empresa foi ela ter vencido um leilão de transmissão no Peru, outro no Chile. Era importante essas vitórias, vai dar mais um pipeline de crescimento para a empresa. E o início da operação do Parque Eólico Santa Régia, que isso aqui trouxe um pouco de resultado agora, mas vai trazer mais à frente. Então, vai ser pegar em cheio aqui no quarto trimestre, vai pegar melhor isso aqui. Tem também a aprovação de dividendos, que a gente já vai ver depois. E aí a gente tem, então, o resultado financeiro, a receita caiu um pouquinho, mas as despesas aumentaram 11,9%. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado da Lopar, talvez para os membros ou para o canal, vou decidir ainda. Mas hoje eu vou passar rapidinho, que a gente vai ter que falar da Petrobras. Então, a gente vê aqui que a transmissão cresceu, o que ela tem para entregar. Agora temos 14,3% já, contando aqui com o Peru e Chile. Bastante legal, porque tem até linha perpétua aqui dentro. Então, inclusive, a gente já tem uma na Colômbia aqui perpétua, outra também aqui. Então, é a empresa com contratos longos na maioria. E agora, com algumas linhas até perpétuas aí. Transmissão, então, com pipeline interessante à frente. Enquanto nós temos a geração, ela entregou bastante coisa recentemente. E agora ela ficou até um pouquinho aqui, com poucos projetos, né? 23% para entregar. Vamos ver se ela consegue adquirir mais à frente aí. Quando comparamos o resultado da Lopar com a expectativa do mercado, o consenso apontava para um lucro de 191,7 milhões. E ele veio em 163,4, ou seja, 14,7 abaixo do esperado pelo mercado. Porém, acima do ano passado ainda assim, né? Mas a linha mais importante seria o EBITDA. Daí o mercado esperava 690,3 e ele veio, então, 662,4. Veio 4% abaixo do que o mercado esperava. Vamos ver como é que vai ser a reação do mercado. Então, vocês devem saber que a Lopar tem três tipos de ações diferentes. Tem as ON, a 3, a PN, a 4 e a 11, que é uma unit, um pacotinho que detém 3 e 4. E quando a gente compara elas com o dividendo, a gente vê que está muito igual. Um pouquinho de vantagem para 3, porém uma liquidez muito menor. Mas também é a ação que o controlador tem. Vai depender de cada um, é muito pessoal. Eu, no caso, com certeza fico com a Lop11, porque aí, eventualmente, eu consigo operar com opções. E mesmo assim, a liquidez não é nem tão alta assim. Mas, de qualquer forma, eu prefiro a 11, mas é questão pessoal, não é recomendação. Então, antes da gente ver o dividendo da Lopar e da Petrobras, vamos ver o resultado da Petrobras. Então, a Petrobras, no terceiro trimestre de 2023, teve uma queda na receita em relação ao ano passado, de 21,2%. Basicamente, explicado pelo barril do petróleo, que ótimo. Está ótimo o preço aqui, mas ele estava aqui acima de 100 no preço médio no terceiro trimestre de 2022. Então, era natural que isso acontecesse. E aí, a gente tem, então, uma receita caindo, um lucro bruto também caindo. A despesa operacional subiu um pouco, de 2,3% para 3,5%. A gente precisa avaliar o que está acontecendo. Eventualmente, tem essas oscilações. Vamos ver o que está acontecendo também. Não precisa ficar preocupado. Enquanto isso, a gente vê um EBITDA ajustado recorrente em 13,7%. Melhor do que no segundo trimestre. Melhorou aqui, então, 14,9%, porque a receita cresceu bastante. Enquanto a gente vê, em relação ao ano passado, caindo em 22,4%. Mas está tranquilo até aqui. A gente vai depois ver o que aconteceu na despesa. E aí, quando a gente olha o lucro, está abaixo do segundo trimestre de 2023. O lucro deu uma queda aqui. E mais ainda quando a gente olha em relação ao terceiro trimestre. Então, caiu 37%, 6,3%. E aí, muito provavelmente, eu já imagino que é o resultado financeiro. E vou lá. Está ele aqui. A despesa financeira deu uma apertadinha. A receita ficou aqui um pouquinho melhor, mais tranquilo. Não foi tanto assim. Então, até agora, nós estamos um pouco negativo. E aqui está o grande vilão, em relação ao trimestre anterior. As variações monetárias cambiais líquidas. Então, tem RED, tem um monte de coisa aqui acontecendo. A própria variação cambial. E foi o grande vilão. Então, a gente não se preocupa. Não teve nada aqui acontecendo. É natural esse tipo de coisa acontecer com a empresa. E aí, a gente vai, então, caçar o que aconteceu com as despesas operacionais. Em relação ao trimestre anterior, deu um salto. Mais nas despesas de venda e tudo mais. Aumentou um pouco. Mas, assim, foi pouca coisa. Um pouco mais aqui na venda e tudo mais. Nada que se preocupasse muito. E aí, a gente vai, então, ver as despesas exploradoras para extração do petróleo e gás. Aumentou bastante. E aí, a gente não tem nem o que discutir, né? Esse tipo de investimento faz sentido. Chegou aí o momento de explorar. Não tem problema nenhum. Esse é o core business da empresa, né? Então, quando acontece esse tipo de oscilação, a gente não liga, não. De resto, está tranquilo. Teve aqui outras receitas que também deu impacto aí. Teve questão de menor venda de ativo. Vamos chamar de não recorrente nesse momento. Então, o que aconteceu? Venda variou um pouquinho, tranquilo. Despesas aqui, não recorrente, tranquilo. E despesas para exploração, que a gente não reclama perfeito. Nada acontecendo até o momento. Lifting cost, obviamente, né? Aquela coisa maravilhosa que é a Petrobras. Sempre muito, muito bom. Então, quando a gente vê o resultado da Petrobras, se compara com consenso, o lucro superou o consenso em 5,1%. Vindo aí, 27,2%. Agora nós estamos falando em reais, tá? E também superou a expectativa aqui do mercado no EBITDA. Vendo 9,8% acima, né? O consenso esperava 60,9%. Mas, assim, esse consenso aqui pode ter ficado surpreso, mas não a BTG, que esperava até um lucro, um EBITDA um pouquinho melhor. E a XP, mais alto ainda, né? Então, vai depender da reação do mercado. Muitas corretoras acertaram, chegaram próximo, outras até acima, mas algumas aí foram mais pessimistas. Enfim, existem duas ações para ela, né? Petro 4 e Petro 3. E dado aqui os dividendos e o PVP de ambas aqui, nos mostra que, pelo menos na minha opinião, a Petro 4 vai acabar valendo mais a pena. Está com o dividendo maior, está com o PVP que nos mostra que ela está mais barata, o PEL também, né? Então, na minha opinião, essa é a minha escolha. Além do mais, tem uma liquidez fantástica. Dá para você fazer, basicamente, qualquer coisa que você quiser, caso queira operar opções com a Petrobras. E só relembrando a vocês que meu curso de opções está na promoção Black Friday. Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Eu te ensino nesse curso do zero, tudo, como que funcionam opções, até você ganhar aquele dividendo adicional com a sua carteira de ações ou com uma nova compra. Também te ensino a como proteger a sua carteira, ou, de repente, uma compra que você está fazendo, uma compra protegida e, de repente, aquela faca caindo. Eu duvido muito que você encontre um curso de opções que seja tão alinhado ao investidor Buy and Hold como o meu curso aqui. Então, se inscreva. Link na descrição e nos comentários fixados. E aí, então, vamos para o dividendo da Petrobras, meio fragmentadinho. Vamos dar uma olhada aqui. Teve o dividendo total, aí vai ser pago em duas parcelas. Eu já vou trazer organizadinho, tá? Tem a data com, aí tem as parcelinhas da data de pagamento. Temos aqui a primeira parcela, que é diferente. Tem o JCP no meio. A segunda é só o dividendo mesmo. Então, vamos aqui ao anúncio de dividendos já bonitinho. Junto também com o dividendo anunciado pela Alupar, que é R$0,04 para a LUP4 e R$0,12 para a LUP11. A data com é 16 de novembro, mas nós não temos definido uma data específica de pagamento. Só disse aqui a empresa que é até 60 dias. Então, está aqui a Alupar com a data com dia 16 de novembro. Vai pagar daqui a 60 dias, né? Dando R$0,41 de yield para a ação. O dividendo foi um pouco baixo nesse momento. Enquanto a Petrobras tem o dividendo para dia 21 de novembro. Coincidência. Banco do Brasil, Vale, todo mundo renunciando no dia 21 de novembro. A data com, né? A pagamento aqui é em 2024, duas datas diferentes. Dá um yield um pouquinho diferente porque tem JCP na primeira parcela, R$1,34 na primeira parcela, R$1,93 na segunda. Dando um total de dividend yield para quem passar pela data com dia 21 de novembro com as ações da Petrobras de 3,67. Então, olha só. A cada R$27.250 que você tiver investido na Petrobras como exemplo, você estaria ganhando R$1.000 de dividendos de uma só vez. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!